Eu acho que a sexualidade no Brasil, ela é um tabu, independente de ser numa família que tem pessoa com deficiência ou não. O pai não conversa com a filha sobre sexo, e também não conversa com o filho. São poucas famílias em que existe um diálogo franco e aberto, no sentido de preparar realmente a criança, o adolescente, para uma vida sexual segura e ativa, de acordo com o que a lei garante que ele tenha direito. Eu acho que existe muito tabu, existe muita falta de informação para a família em geral do Brasil. E para a família de pessoas com deficiência, acho que mais ainda. Porque infelizmente a nossa cultura ainda é de proteger, ainda é de passar a mão na cabeça, é paternalista. Então é assim, a gente, enquanto pessoas com deficiência, e eu como sou pessoa com deficiência, o meu maior bem que eu tenho na vida é a autonomia e independência que meu pai me deu. É mostrar que eu posso chegar onde eu quiser sentado numa cadeira de rodas.